Olha os dangers! Então é Natal E eu quero dizer Pra toda a família Que sim, eu sou gay Vou sair do armário Pro pai e pra mãe Pro irmão, pro cachorro Vou não me olhar torto Não vão ficar mal Nem preciso dizer Que não muda nada Não transo com vocês Então é Natal Cansei de esconder De ouvir da minha tia E as namoradas E as namoradas Cadê? Nem é tão fatal Pra que esse rodeio Só sou o mais verdelho Que a Nicole Balls E a namorada do Nepal Foi mentira também Inventei de fachada Pra enganar vocês Não é problema Ver se aceita Que dói menos E no outro Natal A ex-era amiga Sapatão prestativa Sapatão prestativa Solução paliativa E pra completar Saibam que o Ale É mais que um amigo Ele é meu marido E se em drama Não me vem com Homofobia Ah Pra aproveitar Vou contar pra vocês Tô fazendo a Neide Playback Meu bem Abafona Aguilera Neide Gaga Ah Quem te perry Mighty Cyrus Aleluia Ah Ah Obrigada Obrigada